Posso chamá-la Tia Dina? Ai, como queiras. Como todos os telespectadores chamam. Tia Dina virou uma marca. A minha sorte é que, de facto, mesmo ainda sem ser tia, já fui tia de todos os angolanos e de todo o mundo. Pode ser meu sobrinho também. Com todo o gosto, eu gostava muito. A Dina começou a trabalhar muito cedo, na dança, com um grande nome da música de Angola, com o Cotabonga. A Mariquinhas era a Dina. Exatamente. Como é que foi esses tempos? Como é que recorda trabalhar com o grande Cotabonga, de quem todos gostamos muito? Foi muito bom. Muito bom, mesmo, porque foi numa altura muito difícil de aceitação da cultura africana, mas nós viemos, de facto, com toda aquela garra e aquela espojança da nossa cultura, conseguimos andar pelos quatro cantos do mundo. O importante é que o que é difícil terminou e hoje todo mundo já está a dançar a kizomba, não é? É verdade. O mundo inteiro está rendido à kizomba. Está rendido à tia Dina. Aqui tenho uma mensagem para si. beijinhos para a plateia ao melhor apresentador David Dias, fã da tia Dina. Uau! Um beijo grande! Aqui está esta mensagem. Já sabe, manda se quiser, porque eu vou colocar aqui todas as questões à tia Dina. A tia Dina começou a trabalhar com bailarina, mas a moda sempre esteve dentro de si. Sempre, sempre. Isso faz parte um bocadinho da maneira de ver o mundo, não é? Também, também. A maneira de ver o mundo, mas também na forma que eu escolhi para melhor expressar a minha cultura. Porque foi uma pioneira, na altura, aqui em Lisboa, a trazer os tecidos africanos para cá, a trazer uma nova forma de encarar a moda, que não foi logo bem recebida. Não, não foi. Foi muito difícil na altura, até porque o que tinha era muito mais nova, tinha acabado de chegar de Angola, e o meu maior sonho era ser manequim. Claro. Fiz um curso, aliás, dois, inclusive, numa das melhores escolas aqui de Lisboa, com o Breiner, quem é do meu tempo deve se lembrar, de Helena Napoleão, o Breiner... Controlavam a moda em Portugal e os museus em Portugal. Agora nem mais. E portanto, como podia, eu estive também nestas escolas. Mas, infelizmente, ainda vivíamos sobre um mundo... Mas era porquê? Cor. Era preta. Eu sou preta e, na altura, era muito complicado e eram fechadas as portas para a passarela. Portanto, vivíamos ainda sobre uma grande nuvem de racismo. Acabou essa nuvem? Pelo menos está menos nublada. Não é por aquilo que eu sinto... Agora só água cair. Exatamente. De vez em quando umas tempestades e tal... Mas isto é coisa de pouca dura. Isto é mais coisa, menos coisa. Está convencida disso? Tenho certeza. Da maneira que vai o mundo e da maneira que as pessoas vão se preparando e cada vez mais misturando, eu acho que vamos ficar preocupados com outras coisas, com a qualidade, com a personalidade, com as pessoas, daquilo que elas possam ter dentro do seu coração. Eu tive a me desesquecer que as pessoas têm cor, mas têm coração. A moda em Portugal, na altura, realmente não conseguia ver cores. A Dina teve a porta fechada porque tinha cor e trazia aí uma coisa diferente. Trazia cores. Trazia cores, mas as pessoas não estavam preparadas. Aqui eram bastante cinzentas nessa altura. E a seguir aí se percebe que não consigo ser modelo, mas não fico por aqui. Pois não. Vou dar a volta por cima. Já que eles decidem, eles querem estilistas portugueses e diziam que eu não na passarela, então eu vou ficar estilista. e vou decidir também. E foi isso que eu fiz. E como é que foi logo recebido esse trabalho? Assim decidiu começar a apresentar criações? Muito bom. Muito bom. Na altura, Julio Zunido... Foi uma lufada de ar fresco? Foi, foi, foi. Uma lufada de ar fresco. Afinal de contas, eu como estava ligada já nas de altura da dança, levava para o palco a energia da África, as cores, o batuque, Porque ia buscar os vestidos à origem, trazia-os para Portugal, e era aqui que os tratava, e fazia aqui vestidos. E era aqui que confeccionava. Ia buscá-los aonde? A Holanda, que era onde havia o mercado de importação? Não. Onde há uma grande fábrica de panos africanos, desde 1856. De facto, é uma marca, e eles exportam para toda a África. Então, eu ia às origens para poder perceber um pouco mais da própria história do pano africano, que em muitos casos, na história que se cruza da África com a própria Europa e com o mundo, era também uma moeda de troca, em alguns países. Os tecidos funcionavam com a moeda de troca. Também. Daí, a vestir um pavilhão, na Expo Saragossa, em 2009, o pavilhão de Angola, dá um bocadinho mais de trabalho, convenhamos. Com certeza. Por muito grande que seja a senhora ou o homem para vestir um pavilhão, um pavilhão. A equipa que lá estava a trabalhar, a equipa do protocolo, do pavilhão de Angola, na Expo Saragossa, e que foi fantástico para mim, e claro, um pontapé de lançamento para o meu regresso a Angola 32 anos depois. Um regresso esse que decorre da melhor forma. Graças a Deus. A tia Dina tem uma legião de fãs, tem gente que gosta muito de si, que a acompanha no Seixo de Sentido, na TV Zimb, e que lhe pede muitos conselhos, e imagino que deve receber muitas mensagens a perguntar. Muito, graças a Deus. Eu próprio, no final, depois gostava de ter umas dicas suas, porque, de facto, há aqui coisas que não estão bem. É preciso muito feitiço, não é? Ao menos é sincera. É preciso muita macumba. No bom sentido da palavra. Ao menos é sincera. Uma experiência que está a ser calculada em enriquecedora, já levam vários anos de televisão. Graças a Deus. É uma casa, exatamente. É uma casa que, não fui eu que escolhi a profissão, fui a profissão que me escolheu. Eu, na altura, estava como técnica de reinserção social aqui no Ministério da Justiça. Tive esta oportunidade de regressar a Angola para fazer um desfile de moda em 2009, mas o Augustos, o nosso querido Augustos, a quem eu peço aqui uma salva de palmas para o Augusto. Uma grande referência. Uma grande referência da moda. É verdade. É que lhes faz falta. Faz falta. Em 2009, e tive a oportunidade, então, de receber este grande convite para abraçar este grande projeto que é a minha televisão, a TVZIM. E este Sexte Sentido. Afinal, de contas, é uma coisa exclusiva das mulheres, o Sexte Sentido. Não, eu acho que é uma coisa exclusiva dos seres humanos. Todos nós temos. Embora, o da mulher seja muito mais apurado, claro. E são sobretudo mulheres que veem o programa ou também têm alguns homens? Eu quero saber bem como é que se vestem e o que é que devem oferecer também às suas senhoras. É um mix, homens, mulheres, e na altura, quando nós fizemos o programa ou desenhamos o programa, era por uma camada de mulheres a partir dos 35 para cima. Hoje percebemos que os meus sobrinhos, tem a idade destes jovens todos que aqui estão? Eles estão muito bem conservados, Dina, não vá por aí. É isso. Estão com muito bom aspeto, não é? Estão, estão, sabe o quê? Nós guardamos numa arca figurífica e por isso estão ali ótimos. Não, por acaso são simpáticos, são todos quase muito novos. A tia Dina foi capa da edição da Luxangola? Acho que foi na última semana, não é? Esta semana agora, enquanto eu estava cá de férias... Eu vi, eu vi a revista. Ah, uau, fantástico. fantástica, estava a tia Dina ali na capa. Ah, muito altamente, capa é capa. É isso que eu queria saber. Não é? A gente põe na geleira o que é preciso fazer para estar ali numa capa assim com aquele bom aspeto que a tia Dina tem sempre? Ficar numa cama figurífica um dia antes. Ah, também. Para ficar assim com aquela ar de jovem. Eu tento isto, não, eu vou derretendo, derretendo, derretendo. É terrível. A boa disposição. É a boa disposição? Exatamente. A boa disposição, fé em Deus e deixa a vida me levar. Esse é o seu segredo? É, esse é o seu segredo. Mas a tia Dina gosta de viver? Adoro viver. Acho que vale a pena viver e vale a pena viver com sabor, com gosto, com cores, com amor acima de tudo e uma coisa muito importante, com família. E aí E aí E aí E aí E aí